Estamos aí chegando, mais um, estamos aí nessa sexta-feira, dia 15 de maio, duas da tarde. Boa tarde, pessoal entrando aí para acompanhar, hoje nosso convidado especial, Guilherme Boulos. É isso aí, boa tarde para todo mundo, boa tarde Trajano, começamos mais um, estamos aí nessa sexta-feira, dia 15 de maio, duas da tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Temos o Caio, que nos iniciou lá em direto de Atibaia, Cláudio Arregui, em Pinheiro, esperando o Vitorino na Lapa, Luiz Vigino na Vila Corteiro, o PH na coordenação, está ali perto do aeroporto, e o nosso convidado de hoje é o Guilherme Boulos. Eu tinha preparado, Boulos, boa tarde. Boa tarde Trajano, boa tarde para toda a turma. Eu tinha preparado a opção de cura para perguntar a você, durante esse um ano e meio que nós estamos vivendo, trágicos, não sei quantos dias que apresentam, um ano e meio. Mas, diante do que aconteceu, até desses dois últimos dias, eu ia me reter mais aos dois últimos dias. O texto do Morão, lá para o Cidadão, a MP do Capitão Corona enviada ao Congresso, a júdica, a defesa da cloroquina, a ameaça dele, o enfrentamento ao joelhador, o peladão que apareceu lá no papo que ele teve com empresários chefiados pelo homem do pato, lá da Fiesp, o Escaf. Mas, agora, estamos diante da saída do outro ministro da Saúde, que não durou nem um mês. Então, eu fico perguntando a você, que está difícil de entender, você é um presidente que coloca bem essa situação, o que nós temos que fazer diante disso tudo? Qual o nosso papel, Boulos? O papel da esquerda diante de tudo isso que a gente está vendo? Eles estão na rua, se abraçando ao vírus. Eles estão agitando. E nós estamos dentro de casa. Qual o papel da esquerda, nesse momento, dia de tanta loucura que está acontecendo nesse país? Bom, Trajano, veja só. Primeiro, comentar essa demissão do Nelson Teic. E aí não é nem o mérito, as qualidades do Nelson Teic, que, aliás, eu acho que o Brasil não teve a oportunidade de conhecer. A questão é, enfim, você ter um presidente da República que, em um mês, em menos de um mês, demite dois ministros da Saúde pelas piores razões possíveis. E aqui não é uma elogio, uma ódio ao Mandetta ou ao Teic. Um foi demitido por defender o isolamento social que a OMS colocou como orientação e todos os infectologistas. O outro teve que se demitir porque não aceitou receitar o medicamento, orientar o medicamento. Agora, parece que é o presidente da República que prescreve medicamento, não médico, é miliciano que prescreve medicamento. O negócio é impressionante, o nível de descoordenação, de falta de planejamento, de falta de compromisso com o país, com a vida das pessoas, que o Bolsonaro demonstra. É óbvio que isso gera uma angústia. Gera uma angústia, acho que não só na esquerda, viu, Trajano? Gera uma angústia em todos os brasileiros que estão assistindo esse espetáculo macabro, com um sentimento de impotência, de não poder fazer muita coisa. Qual é, historicamente, o nosso maior instrumento, nosso grande instrumento, quando a gente se indigna com o governo, quando a gente quer mudar um governo, quando a gente quer mudar as coisas? É as ruas. É tomar as ruas, é fazer manifestações. Em qualquer democracia ou alguma coisa que se assemelhe a isso, você tem esse instrumento de liberdade de manifestação e de ir para a rua. Nós fizemos isso ao longo da história, conquistamos o direito, aliás, a democracia brasileira foi conquistada desse jeito. O problema é que, hoje, no meio da maior pandemia do século XXI, você fazer grandes mobilizações de rua, grandes aglomerações, é uma inconsequência, é uma irresponsabilidade, é uma forma de propagação de vírus. É nesse dilema que nós estamos. Como Bolsonaro e os seus partidários não têm nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com a vida das pessoas, ele orienta lá, juntar mil, duas mil, na frente do Palácio do Planalto, para defender o AI-5, para defender a cloroquina, para defender qualquer coisa. Agora, nós não podemos seguir esse caminho. O que está ao nosso alcance hoje? É a pergunta. Nós temos que ter responsabilidade histórica, responsabilidade com a saúde pública, mas, ao mesmo tempo, também coragem. Não dá para ficar escondido embaixo da cama. Ou só no Twitter, se manifestando e comentando a conjuntura. Eu acho assim, nós temos hoje, Trajano, três instrumentos que eu acho que têm que ser usados com toda a força. O primeiro é, sim, as redes sociais. É evidente que elas não são suficientes, mas elas cumprem o papel. Vou dar um exemplo aqui, recente, nosso, com Bolsonaro. Você deve se lembrar, é que é tanta coisa que parece que aconteceu no século passado. Mas você deve se lembrar quando o Bolsonaro, logo no início da quarentena, editou aquela medida provisória da suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses, sem pagar salário para as pessoas. Ele editou isso num domingo à noite, numa calada da noite, junto com Guedes. Na segunda, antes do meio-dia, ele teve que revogar, porque as redes sociais explodiram no Brasil, de norte a sul, numa revolta contra a medida. Foi pelas redes. As redes sociais organizaram panelaços, está batendo agora, por conta dessa nova aí do TEC, organizaram panelaços seguidos, toda noite, durante duas, três semanas no Brasil. Isso derruba o Bolsonaro? Isso é suficiente? É lógico que não é. Mas é um instrumento que a gente tem e que não pode abrir mão dele. Aliás, depois de como foi a eleição em 2018, subestimar a rede social é uma cegueira muito grande. Acho que não é só isso. Nós temos um segundo mecanismo, que são as iniciativas institucionais, que, de algum modo, têm colocado algum freio ao Bolsonaro. Então, ações no Ministério Público, ações no Supremo Tribunal Federal, próprios projetos de lei na Câmara dos Deputados, ou mesmo pressão sobre essas instituições para que apressem o julgamento jurídico e político do Bolsonaro. Ou seja, uma pressão para o processo de impeachment. Crime de responsabilidade tem de monte. O Rodrigo Maia não quis abrir o processo de impeachment por uma razão política. Sei lá, foi isso que ele foi conversar com o Bolsonaro ontem no cafezinho da tarde. Mas o fato é que o impeachment é um caminho. A pressão sobre o TSE para sair de cima dos pedidos de cassação da chapa, um agente fez em 2018, durante a eleição, outro foi feito pela chapa do Haddad, por conta dos crimes eleitorais que eles cometeram. E a Patrícia Campos Mello evidenciou com as matérias brilhantes que fez, e que depois foi vítima da milícia digital por isso. Ou agora no Supremo Tribunal Federal, para soltar essa gravação completa, que parece que demonstra mais um crime de responsabilidade. E o terceiro e último caminho, que eu acho que eles se juntam, se completam, é também a gente pensar formas, Trajano, responsáveis e criativas de ações de rua. Vou dar um exemplo. Os enfermeiros, o que eles fizeram na semana passada, ou retrasada lá em Brasília, que até ficou marcado por aquela agressão covarde de um bolsonarista. Aquilo era uma manifestação responsável. Mantinha a distância regulamentar. São pessoas que já estavam na rua trabalhando, todas com equipamento de proteção. Você não colocou em risco a saúde pública e fez uma manifestação de rua. Semana passada, sexta passada, aqui no Largo da Batata, a Frente Povo Sem Medo fez uma manifestação com trabalhadores de serviços essenciais, com 100, 120, médicos, enfermeiros, metroviários, tinha petroleiro, motorista de Uber, entregador de aplicativo. Fizeram uma manifestação, exigiram melhores condições e, por fora, para Bolsonaro. Eu acho que também nós não podemos abrir mão das ruas, porque senão se cria um sentimento, uma ideia falsa na sociedade, de que a rua é deles. Eles botam 300 milicianos lá acampados, armados na frente do Congresso, botam num domingo à tarde 2 mil, porque parecia que era uma multidão, mas você vê a foto aérea, era 2 mil, meia dúzia de gato pingado, aglomerado lá, passando o vírus, e parece que os caras estão com o apoio das ruas, que não é verdade. Eu acho que esses são os caminhos que hoje a gente tem à disposição para enfrentar esse desgoverno de uma forma responsável. Vitorino. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Boulos. Prazer poder falar com você. Pegando carona um pouco no que o Trajano estava falando, com relação ao que a gente deve fazer. Você citou, por exemplo, a questão das instituições. E aí eu vou tentar fazer uma ponte com um texto que até o Trajano colocou na newsletter lá do Trajano, do professor Daniel Arão Reis, da Universidade Federal Fluminense, criador, falando, por exemplo, do papel das Forças Armadas nos últimos 30 anos, quer dizer, desde a redemocratização, que os governos de Fernando Henrique à Dilma, ninguém rediscutiu com as próprias Forças Armadas o papel delas no cenário brasileiro. E o que a gente vê cada vez mais, até a possibilidade de mais um general, mais um militar, de repente, parar no Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro se fortaleceu em cima desse apoio dos militares. Se a gente for pensar nos pedidos que parte da direita translocada, de intervenção, volta de AI-5, essa presença constante do militarismo, não começa a se desenhar um cenário que a gente fica impossibilitado daqui a pouco, deles realmente ganharem corpo, como eles ganharam nesses últimos 30 anos? Você concorda que houve uma... A gente facilitou um pouco, né? Foi um pouco facilitado o papel dos militares. Não se fez uma revisão, e aí eu falo de novo como o professor diz, nos moldes da Argentina, de rever o que a ditadura, os militares fizeram no período em que estiveram no poder. A gente foi achando que eles iam ficar lá de pijama. Como é que você analisa isso? O papel dos militares dos últimos 30 anos e esse refortalecimento deles? Vitorino, eu acho que essa questão que você levanta é essencial. É uma das grandes encruzilhadas históricas que a gente está vivendo hoje no Brasil. Se a gente hoje está tendo que discutir se existe risco ou não de golpe, imagine se essa era uma discussão há algum tempo. se pode ter autogolpe, se as forças armadas vão intervir. Mas se a gente está nessa discussão hoje, é porque o Brasil não acertou conta com o seu passado. O Brasil foi o único país latino-americano que anistiou integralmente todos os crimes, inclusive crimes contra a humanidade, inclusive crime de tortura, inclusive crime de assassinato político executado pelos militares. E aí, quando a gente não... E não é uma questão de vingança, eu quero frisar isso muito aqui. Não é você se vingar, é uma questão de justiça histórica. E a justiça histórica tem uma função muito clara. Porque quando a gente não acerta a conta com o passado, o passado não passa. O Freud falava do passado que não passa. Aqueles fantasmas que continuam assombrando uma pessoa ou uma sociedade se eles não são esconjurados. Veja, o fato da gente nunca ter feito uma lavagem de roupa suja sobre tortura no Brasil permitiu que um deputado de baixo clero em 2016 votasse pelo impeachment de uma presidente homenageando um torturador que havia torturado a ela. E esse cara não saiu algemado do Congresso Nacional. E esse cara não foi execrado integralmente pela opinião pública. Porque a gente não acertou com isso. Então, continua. A mesma forma... Na verdade, é como se deram as transições no Brasil todo, na história do Brasil. A gente nunca acertou conta com a escravidão. A abolição é inacabada. E é por isso que nós temos um racismo estrutural e tolerado no Brasil. A gente nunca acertou conta com a ditadura militar, com a tortura, com as atrocidades que foram cometidas. E é por isso que isso hoje é tolerado no Brasil. Imagine na Argentina, no Uruguai, no Chile, se aparecesse o tipo de conversa que se tem no Brasil de intervenção, de golpe, de elogiar torturadores. se o presidente do Chile, que é de direita, homenageasse um torturador no almoço no palácio, ele estava fora no dia seguinte. Então, o nível de tolerância no Brasil se manteve muito alto com isso, porque a gente não teve memória, verdade e justiça. Nós tivemos uma comissão da verdade incompleta e que nunca teve efeito. Foi mais uma coisa inventarial, que acabou não tendo efeito prático de punição dos crimes que foram cometidos na ditadura. Eu acho que isso tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje. Caio Salles. Boa tarde, prazer, Boulos, estar falando com você. Essa semana a gente teve um exemplo bem interessante também dessa pressão das redes. A gente, na terça-feira, em meio à pandemia, colocaram em regime de urgência a votação da MP910, que é a MP da grilagem de terras, que está caducando na terça-feira, e teve uma pressão muito forte nas redes. O Maia teve que bloquear a gente lá, porque não estava mais aguentando receber mensagem e tiraram de pauta e agora vão voltar com o projeto de lei e talvez vá passar pelas comissões e fazer tudo vai ser uma coisa mais gradual. E nessa questão ambiental, eles estão a cada dia, o desmonte do ICMBio, já estão chamando de IPMBio, porque tem mais policial militar do que funcionário de carreira no meio, mas eu queria só dizer isso, porque eu estou vendo as mensagens aqui e dentro da nossa audiência tem gente que repete aquele discurso da mamata, que acabou a mamata, que agora vai ter que trabalhar, que não sei o quê. Como que a gente lida com essa milícia digital que não cansa de propagar fake news e fazer a cabeça mesmo das pessoas que ficam repetindo aquilo ali. A gente está nas redes, a gente sabe que a gente consegue fazer a pressão, a prova disso foi terça-feira, mas parece que ainda tem um grupo ali que está difícil de conseguir entender e raciocinar a respeito de todas essas questões. Como que a gente fala para fora da bolha, para fora do grupo que assiste a gente que está já engajado de alguma maneira? Caio, eu inclusive escrevi na Carta Capital dessa semana um artigo sobre o histórico da milícia digital. Eu acho que é muito importante a gente recuperar, porque senão a gente fica num alto flagelo permanente, parece que a gente está sendo sempre derrotado, sempre derrotado, enquanto que parte dessa derrota, é verdade, nós temos que ter um aprendizado, nós temos que pensar formas de furar a bolha, mas nós temos também que desmontar uma organização criminosa que foi criada para interferência e manipulação da opinião pública através de tecnologia e de interferência externa, de fora. Vamos recuperar quando a gente fala de milícia digital do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma tecnologia de manipulação de rede desenvolvida pela Cambridge Analytica, que usou de maneira pioneira lá no Brexit no Reino Unido e na eleição do Trump em 2016. O que esses caras fizeram? Foi roubar dados, foi pegar o rastro digital das pessoas e que a gente deixa todos os dias, quando a gente curte uma postagem na rede social, quando a gente comenta ou quando a gente vai na farmácia e deixa o nosso CPF, a gente deixa rastros digitais, eles conseguiram cruzar esses rastros digitais formando um Big Data e a partir daí montaram um mapa extremamente sofisticado dos gostos das pessoas, dos sonhos das pessoas, dos medos das pessoas, segmentaram isso em caixinhas e mandavam mensagens para essas pessoas em particular. E a partir daí começaram um amplo sistema de manipulação da opinião pública. Esse sistema, além da construção da mensagem e da narrativa, tem um uso sistemático de botes, de robôs. São perfis fakes que são criados para subir uma ideia. Muitos desses ficam comentando aqui na live, Bolsonaro 2022, acabou a manar essas coisas. Tem gente que é gente real, porque de fato tem doido para tudo e eles conseguiram ganhar uma parte de fato da consciência das pessoas, mas tem muito robô. A maneira como eles sobem uma hashtag, por exemplo, no Twitter ou em qualquer outra rede. parte dessa força do bolsonarismo na rede social é uma força fake, é uma força mentirosa, é produto dessa milícia digital que foi montada. O que eu acho que nós temos que fazer? Primeiro, é colocar esse tema mais em evidência. Então, nós precisamos cobrar dos órgãos de investigação nesse país, a CPMI da fake news colocou alguns elementos, mas parou. Nós precisamos cobrar o seguinte, quem é que financia isso aí? A gente viu na eleição quem foi. Quem financiou na eleição foi o velho da Havan, um bando de empresário escroque, lumpen, que se juntou com o Bolsonaro e pagou lá pacotes de disparo e tudo mais. Ok, hoje é eles que estão bancando ainda o funcionamento disso aí? Ou isso é pago com dinheiro público, através do gabinete do ódio lá no Palácio do Planalto? Essa tecnologia, onde é que estão esses servidores de Big Data? como isso é operado? Isso é feito aqui no Brasil? Tem gerência externa? Nós precisamos, nós precisamos responsabilizar essas pessoas, tem uma estrutura criminosa, mafiosa, ocorrendo todos os dias nas redes sociais do país. Esse debate precisa ser feito. Ao mesmo tempo, a esquerda também precisa tomar vergonha na cara e assumir uma responsabilidade em relação a uma atuação mais consistente nas redes. Às vezes, eu vejo gente no nosso campo meio agindo igual os luditas, aquele movimento de operários lá no século XVIII, quando começa a Revolução Industrial, perdem o emprego, o que eles fazem? Começam a quebrar as máquinas. Óbvio que isso não ia funcionar, não adianta esconjurar o WhatsApp, não adianta sair das redes, nós temos que fazer a disputa real nas redes sociais. Isso tem que significar uma estratégia mais integrada, isso tem que significar uma capacidade de engajamento, de mobilização de gente, de verdade, e não de robô, para levantar os grandes debates. E não pode ser um negócio do eu avisei, porque às vezes o ressentimento, o fígado fala mais alto e uma parte do ativismo digital de esquerda fica só falando para si mesmo no eu avisei, eu avisei. vocês, vocês são os responsáveis, não sei o quê, e perde a capacidade de dialogar com milhões de pessoas que estão descolando do bolsonarismo com a radicalização que eles têm feito. Alegri, boa tarde, Boulos, prazer falar contigo. Como é que você vê o comportamento de cinco instituições que deveriam ter o freio nessas loucuras do capitão? Câmara, Senado, STF, TSE e, principalmente, imprensa? Alegri, eu acho que depois de tudo que a gente viveu nos últimos cinco anos no Brasil, não dá pra acreditar muito na capacidade de resistência institucional dessas instituições. elas se omitiram com muita frequência e seguem se omitindo. As duas casas legislativas, colocaram freios ao Bolsonaro? Colocaram. Isso é inegável também. Colocaram alguns freios, muitos deles puxados pela oposição, mas a articulação do Bolsonaro com o Centrão de um mês e pouco pra cá, que dividiu a base do Rodrigo Maia, mudou essa correlação de forças e fez com que o Rodrigo Maia, que estava mais disposto ao enfrentamento, passasse a pisar em ovos e tivesse uma atitude menos arredia e mais simpática ao bolsonarismo. Isso culminou numa visita ao Bolsonaro ontem à noite, numa conversa a portas fechadas com o Bolsonaro. Me parece que o Davi Alcolumbre já vinha tendo uma postura mais simpática ao bolsonarismo, já tinha uma maior integração. O Supremo Tribunal Federal, ali existe uma divisão, que não é de hoje, construída no Supremo. O seu presidente, o Dias Toffoli, tem cumprido um papel institucional deplorável. Deplorável. ao permitir que o Bolsonaro fizesse aquela marcha da insensatez até o gabinete dele contra o isolamento físico, ao atuar mais de uma vez como bombeiro para evitar medidas ou posições mais duras da corte em relação a conter as medidas do Bolsonaro, o Toffoli, por mais que ele queira muitas vezes se colocar ou posar como quem está fazendo isso porque está defendendo, evitando um conflito maior, evitando um mal maior, que é a narrativa que ele constrói para si mesmo e para a sociedade. Na verdade, o Toffoli está afundando uma posição mais firme do Supremo contra a deterioração democrática e institucional que o Bolsonaro representa. o TSE é de uma omissão inacreditável. Como é que pode? Nós temos realos confessos na CPI das fake news. Alexandre Frota, Joyce Hasselman, essa turminha toda que praticou, organizou junto a milícia digital, produziu as fake news na campanha, abriu a boca, começou a dizer, apontou o caso, apontou o nome. E o TSE tem ações pela cassação da chapa Bolsonaro e Mourão por esses crimes eleitorais e que estão lá, dormindo em berço esplêndido. A própria matéria da Patrícia Campos Mello, ainda durante o segundo turno nas eleições, trazia provas, recibos, notas fiscais. Só ali tinha três crimes eleitorais, arregui, três crimes eleitorais, que era financiamento empresarial de campanha que é proibido, Caixa 2 porque aquilo não foi declarado e violação do uso das redes sociais. Porque aí não vale, parece que precisa botar uma cláusula na legislação brasileira que é o seguinte, se o presidente não cair a menos de 20% de aprovação, a lei contra ele não vale. Parece que é isso, aí não pode ter impeachment, aí não pode ter cassação da chapa, bota essa cláusula logo de uma vez, esculhamba, fica menos hipócrita. Em relação à imprensa, enfim, a imprensa talvez esteja sendo quem mais apanha do Bolsonaro na política dele de tensionamento institucional e tensionamento político permanente. Aliás, não só a imprensa, acho que os profissionais de imprensa em particular. É vexatório, é vergonhoso, é humilhante o que os jornalistas sofrem todo dia naquele cercadinho do Palácio do Alvorada. Então, acho que isso, uma parte da imprensa ainda assim não se colocar de maneira firme, de maneira contundente contra o Bolsonaro, revela também um desconhecimento da história. Você se lembra, no golpe de 64, o Carlos Lacerda apoiou o golpe e foi um dos primeiros a ser comidos depois. Você tem uma parte da imprensa que vai na dele achando que o pescoço dele estão salvos da guilhotina, mas nem o servilismo completo salva o pescoço muitas vezes, porque o projeto autoritário que ele tem significa a todo momento atacar e desmoralizar a imprensa. Eu acho que a imprensa poderia estar fazendo mais. Isso, obviamente, para não entrar na corresponsabilidade de parte importante da imprensa para construir o cenário de destruição que nós temos hoje. O Caio, eu ouvi o Egino perguntando para o Boulos, depois de mudar a voz ao pessoal que está participando, só dar um breve comentário que ele falou de imprensa, só um registro. O nosso Alexandre Garcia realmente isso da Gagá. E Gino? Eu concordo com vocês, Boulos, boa tarde, prazer estar falando contigo. Uma das coisas que a gente tenta na nossa presença digital constante, nos bate-papo com os amigos, para tentar revirar esse momento histórico desgraçado, que desgraçante que a gente está vivendo, é o convencimento das pessoas, é a saída da bolha que já foi mencionada pelo cargo, é o convencimento das pessoas a tentar ver o mundo com outros olhos, a tentar se apropriar da nossa história, para que a gente consiga trazer essas pessoas para o nosso lado do jogo político. E aí tem duas questões que eu queria ouvir de você aí. Nessa tentativa de conversão do que seriam pessoas de outro aspecto político, a gente teve exemplos, por exemplo, do vira-voto durante as eleições, a gente conversa nas redes sociais e de vez em quando quando algumas figuras aparecem mudando de opinião, entendendo o nosso lado, especialmente pessoas mais famosas, influenciadores digitais, que são as pessoas que nesse momento que a gente está trancado em casa, como a gente conversou, são pessoas que atingem ainda mais pessoas e que poderiam ter um papel importante nessa conversa, essas pessoas às vezes elas são condenadas pela mudança, porque apesar de terem mudado de opinião, no passado elas não poderiam nunca ter emitido opiniões diferentes, então a gente não recebe essas pessoas para o nosso lado que ajudam no debate. E pensando um pouco nesse cenário, eu penso também um pouco no que a gente às vezes vê de não união na esquerda e não união no que seriam os potenciais adversários desse plano político, desse plano de vida que a gente tem aí agora controlando o Brasil. Como é que você vê esse comportamento? Você sente que falta união, falta empatia, falta um bom recebimento, que às vezes a gente se mantém um pouco em ideais imutáveis e você acha que se a gente tivesse se unido em outros momentos passados, sei lá, se numa eleição de prefeitura do Rio de Janeiro a gente tivesse uma chapa única de esquerda, se a gente tivesse mais união entre a gente, você acha que a gente poderia estar vivendo um cenário diferente do que a gente vive hoje? Gino, primeiro, é lamentável que num cenário de destruição do país a gente tenha gente que ainda queira pedir para os outros atestados de pureza ideológica para poder andar junto. não dá, não dá, não é tempo para isso, nem de longe. Eu acho que está cada dia mais evidente que a nossa possibilidade de derrotar o bolsonarismo e tudo que ele representa é através de construção de unidades amplas, é através de construção de ponte, não dinamitando o ponte. Acho que isso é muito importante. Agora, construir ponte também não significa as pessoas se diluírem ideologicamente, as pessoas baixarem suas bandeiras, deixarem de defender o que defende, tem um monte de diferença dentro da esquerda brasileira. Imagine se você juntar com um centro, com quem, assim, um campo ainda mais amplo, com um centro-direita que pode estar hoje contra o Bolsonaro, diferença é o que vai mais ter. Agora, isso não pode impedir uma unidade, uma união em defesa da democracia, em defesa do Brasil, contra essa destruição escandalosa. É isso que eu acredito. Agora, eu acho que a gente tem caminhado mais para isso, com sobressaltos, mas a gente tem caminhado. Acho que hoje a esquerda está com uma consciência de unidade maior do que já teve em qualquer outro momento do período recente. Às vezes a gente fica também com a unidade, a unidade, mas está acontecendo. você tem conexão entre os campos. Faz um mês e pouco atrás assinamos um manifesto conjunto de várias lideranças de esquerda, de centro, sete partidos políticos, ex-candidatos da presidente da República, com posições comuns em como agir na pandemia e com a exigência da saída do Bolsonaro. Está se criando uma unidade em torno da pauta do impeachment. Cada partido, alguns, muitos já entraram, nós estamos construindo um pedido de impeachment amplo do movimento social, de sociedade civil, suprapartidário, que deve ser protocolado na semana que vem em Brasília. Agora, nem sempre essa unidade se traduz em unidade eleitoral. Acho que isso também, nós precisamos separar o joio do trigo. Uma coisa é a dimensão da frente que a gente precisa construir para derrotar o bolsonarismo. outra coisa é os projetos políticos, os projetos de futuro que se apresentam dentro de uma discussão de país ou de cidade. Eu acho que muitas das alianças que a gente precisa fazer agora contra Bolsonaro, elas não serão e nem devem ser alianças eleitorais. Outra, sim. Mas aí depende do grau de confluência do projeto. Nós temos que ter o que no passado já se chamou da tática das frentes concêntricas, o mais popularmente conhecido como a tática da cebola. Você tem várias frentes para objetivos diferentes. Para o objetivo de derrotar o bolsonarismo e da defesa da democracia cabe todo mundo. Não me importa o que o cara fez no verão passado. Cabe todo mundo que tem essa linha e tem essa posição. No objetivo de defender os direitos sociais contra o neoliberalismo, aí já não. Tem gente que é neoliberal, que atacou direito, que aprovou reforma da Previdência, que pode até estar com a gente defendendo a democracia. Mas numa outra frente em defesa dos direitos não vai estar. No objetivo de pensar um projeto de futuro, programa, o que a gente quer, fazer uma disputa ideológica na sociedade, que a esquerda também não pode descuidar disso. Vamos lembrar aqui de uma coisa. Qual que é a tática do Bolsonaro para poder governar o Brasil? O Bolsonaro, a gente fala muito das nossas bolhas, mas o Bolsonaro usou a tática da bolha. É que ele, como presidente da República, a bolha dele é maior. Mas o Bolsonaro não fala para a maioria. O Bolsonaro sequer quer, hoje, ter um apoio majoritário na sociedade. Ele não age para isso. O Bolsonaro fala para consolidar e radicalizar a sua minoria, os seus 30 ou 25%. Essa é toda a estratégia dele e faz isso com uma disputa ideológica permanente. Com guerra ideológica, ele mobiliza e alimenta os pitbulls dele. Eu não estou dizendo que a gente deve fazer essa tática, mas eu estou dizendo que a esquerda, no passado, inclusive quando teve no governo, descuidou de fazer disputa de valores na sociedade. Achou que era só da Bolsa Família fazer programa social, botar as pessoas no consumo, que estava tudo resolvido. Agora, se você faz ascensão social pelo consumo, você cria consumidor. E consumidor tem a cabeça de consumidor. Qual é o tipo de politização? Tudo o que a extrema-direita acusa o PT de ter feito, doutrinar, fazer, aparelhar o Estado para a guerra ideológica, foi o que não foi feito. E uma parte disso deveria ter sido feito. Não o aparelhamento para a guerra ideológica, mas a disputa de valores na sociedade. O Bolsonaro está mostrando como faz. Então, para além de ter uma unidade ampla, nós também precisamos defender os valores que a gente acredita. A pandemia agora colocou na ordem do dia o tema da solidariedade. Tem uma onda solidária no mundo inteiro. A pandemia colocou na ordem do dia a defesa dos sistemas públicos e universais de saúde. Que estava na... Que você defendia o SUS, você era tratado como dinossauro há três meses atrás. Hoje, até o Mandetta, que é lobista de plano de saúde, ia com o jalequinho do SUS para a coletiva todo dia. Você falava do Estado, do papel do investimento público, era vilão. Você era gastador, você que é deste, você não está preocupado com as próximas gerações. Hoje, o investimento público virou salvação. Você não encontra um liberal num jornal. Até o Financial Times defende o New Deal. Então, veja, tem um debate ideológico na sociedade que nós não podemos descuidar de fazer também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa unidade pela democracia também não pode significar a esquerda disputar valores e posições na sociedade. É a tática da cebola, indo do núcleo para fora e ampliando as nossas frentes. Estou imaginando esse jaleco que o Mandetta usava, se foi lavado, se foi pendurado em algum lugar e tal, porque esse que estava lá até agora, até hoje de manhã, não usava o jaleco. Aliás, ele passava ao lago, do SUS. A experiência dele maior é com o pessoal de hospitais, privados e tal. Queria mudar um pouco de pato para a Gans, aproveitar o Boulos, para que ele falasse da situação dos sem-teto e dos moradores de rua durante a pandemia. Trajano, a pandemia jogou luz sobre muita gente que era invisível. talvez talvez os sem-teto sejam aí os que estão na ponta dessa história toda. Porque, tá bom, vem aquele papo que veio da Europa de que o vírus é democrático, de que todo mundo pode pegar, de que o Boris Johnson pega e o morador de rua pega, de que o magnata pega e o desempregado pega. até a página 2. É óbvio que todo mundo pode pegar, mas as condições de se prevenir, as condições de se tratar são radicalmente diferentes. Nós estamos vendo isso. Aqui em São Paulo, inclusive, os dados são aterradores. Você olha, 63% maior de mortalidade de negros do que em relação aos brancos. A enorme maioria das mortes concentradas na periferia. Você teve aquele dado que saiu Morumbi com 300 casos e 7 mortes. A Brasilândia com 100 casos e 60 mortes. Ou seja, isso revela que o vírus não é exatamente democrático. A gente está todo mundo na mesma tormenta, na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Alguns atravessam a tempestade no conforto do iate e outros atravessam a tempestade num botezinho quase virando. E desses, quem está na ponta é a população de rua. A pergunta básica é como é que você vai fazer quarentena se você não tem casa? Todo dia é governador, é prefeito, é autoridade de saúde falando fique em casa. Muito bem. E para quem não tem casa? Nós temos 25 mil pessoas só na cidade de São Paulo, segundo os dados oficiais que moram nas ruas. Não foi feita até aqui nenhuma política pública para atender essa população. Eu tive algum tempo atrás com o padre Júlio Lancelotti lá na Moca no centro de acolhimento discutindo, conversando com a população de rua. Nós temos feito uma campanha de solidariedade, de distribuição de alimento, kit de higiene para a população em situação de rua, de máscara, e temos acompanhado a situação. É devastadora. Já morreram 22 do Covid aqui em São Paulo nas últimas semanas. A gente tem defendido a política de destinar quartos da rede hoteleira para a população em situação de rua, para abrigar a população em situação de rua. São 40 mil quartos de hotéis vazios na cidade de São Paulo. No Brasil inteiro, no mundo todo, a rede hoteleira está amíngua, porque o turismo não está acontecendo. E em várias partes do mundo essa iniciativa já foi feita. Los Angeles, Londres, Paris, Nova Iorque, Praga, Sidney, aqui no Brasil, em Niterói, em Florianópolis, em Macapá. Isso tudo precisa ser feito com urgência nas grandes cidades, abrigar a população em situação de rua em hotéis. Mas não é só esses, esses são os que estão na ponta. Inclusive, só para mencionar, a gente entrou com uma ação no Ministério Público aqui em São Paulo, eu, a Luísa Erundina e o Padre Júlio, para que a Prefeitura seja forçada a abrigar a população de rua em hotel. Já tem lei aprovada e isso não foi feito até agora. Mas você pega a situação da pessoa que vive cinco pessoas num cômodo só, habitação superlotada, barraco, é a situação de milhões de brasileiros. Como é que vai ficar em casa nessas circunstâncias? Eu estava em Paraisópolis esses dias, na nossa campanha de solidariedade, distribuindo cesta básica, e fui entregar na casa de uma senhora. era um cômodo de três por três. A Ravaela e a filha, como é que ela vai ficar dentro daquele cômodo o dia inteiro? É impraticável. Então, por isso, eu acho que não basta a gente ter uma postura de governadores, de prefeitos, dizendo que fique em casa. Estão fazendo o contraponto necessário, estão com a política necessária, correta, mas não basta dizer isso. Porque muita gente não tem condição de ficar em casa, seja pela situação de moradia, seja por não ter moradia, seja porque precisa trabalhar de dia para comprar o jantar. Então, é preciso ter políticas públicas, além da orientação de ficar em casa, ter políticas públicas que garantam que as pessoas possam atravessar a quarentena com dignidade. No caso do sem teto, isso é urgente, isso é essencial, é uma questão de humanidade, e que a gente, no MTST, além das iniciativas de pressão para aprovar essas leis, tem feito uma das maiores campanhas de solidariedade, você gravou um vídeo, ajudou, apoiou, que é o Fundo Solidário ao Sem Teto, que já distribuiu mais de 200 toneladas de alimento em 11 estados do Brasil. Caio, nosso pessoal aí que está participando, tem alguma pergunta do pessoal para o Boulos? Tem bastante gente participando, Zé, Nanaya Salles, Leandro Bruno, Evanderson João da Silva, Alan Santos, o nosso amigo Carlos Brigh, que mandou um comentário aqui falando que a milícia não é mais só digital, ela é real, está nas ruas, e aí fala da Sarah Winter que está lá liderando o acampamento em Brasília, com o pessoal armado e dizendo que realmente tem gente armada para proteção, a milícia está mostrando as caras e está se sentindo encorajada a aparecer, o William Rafael Domingos falando aqui, o Boulos. Só um comentário, tem gente que não pode sair com o Pinho Sol na rua, mas alguns quando saem armados nada acontece. Só para comentar isso, Caio, essa questão que você levantou, tem gente que não está levando isso a sério, claro que essa Sarah Winter é uma figura caricatural e tal, mas olha, o Bolsonaro também era, há quatro, cinco anos atrás, ninguém levou a sério, o cara está na presidência da República. Ele era atração do CQC, né, Bolsonaro? Pois é, Bolsonaro, negócio de pânico. O Brasil elegeu o convidado da Luciana Gimenez, é por aí. Agora, vê só, eu queria destacar isso, destacar isso, esse negócio da milícia, da milicianização da política é muito grave, muito grave. Se a gente olhar o que foi a política do México e da Colômbia nas últimas décadas, se a gente olhar como foi aplicado o golpe na Bolívia seis meses atrás, o golpe na Bolívia não foi exército nem polícia que deu. Foram milicianos fundamentalistas, ligados a um cara que agora é candidato a presidente da República, que começaram a sequestrar parente de ministro, arrastar a prefeita no meio da rua, que começaram a saquear a casa do Evo, botaram fogo na casa da irmã dele, o cara era presidente da República. O que o exército e a polícia fizeram? Te omitiram. E esses caras foram aterrorizando, fazendo uma milícia política que deu um golpe no país. E ninguém fala mais disso. O governo da golpista lá é reconhecido por 90% dos países do mundo. Então, é preciso ter muito cuidado e olhar essa onda, porque o Bolsonaro está estimulando a construção de uma milícia política. Disse muito bem quem comentou aí, não é só a milícia digital, tem uma milícia política armada que precisa ser brecada enquanto é tempo. senão, daqui a pouco vai ter gente sem parar, dando porrada, tiro, matando qualquer um que seja opositor, seja jornalista, seja militante político, seja de movimento social. Ninguém vai conseguir mais andar na rua nesse país se a gente não barra essa turma enquanto é tempo. Vamos ver se dá mais uma rodada. Vitorino? Eu vou seguir no tema até porque você tocou nesse ponto de começar a encorajar, se vocês começarem a sentir encorajadas a fazer isso. Você falou dessa necessidade de um amplo campo da esquerda começar um debate ideológico nos moldes do que, por exemplo, a direita bolsonarista começou. Tudo bem, digamos que esse projeto está começando um pouco mais atrasado, só que eles já estão no passo seguinte, que é esse. E como é que eu quero juntar essas duas histórias? A gente teve um exemplo aí atrás no placa o caso da Marielle Franco. Já se vão dois anos e dois meses, se eu não estiver equivocado, sem solução e toda vez que você tenta cercar o caso, olha, parece que tem envolvimento de alguma maneira que espirra no presidente ou na turma que o cerca. Quem é que pode efetivamente hoje frear? você diz que é preciso frear, mas quem que tem esse poder hoje de frear essa escalada que parece que está bem mais rápida? Então, assim, não adianta só a gente entrar talvez no debate ideológico. Tem uma outra força aí maior que a gente não quer pegar agora também sair com arma em e os grupos começarem a se gladiar no meio da rua. Quem é essa força que está faltando nesse momento de chegar e falar peraí, tem um negócio aqui que daqui a pouco vai descambar para virar então a Bolívia, o caso da Colômbia, o caso do México. Quem é essa força efetivamente que tem esse poder constitucional de brecar essa escalada que a gente não sabe. Qualquer dia toma corpo realmente. Vitorino, quem tem o poder constitucional a gente sabe. Quem deveria fazer isso é o Supremo, quem deveria fazer isso é o Parlamento, mas não fazem. Inclusive essa menina aí, essa Sara Vinter, está com aquele acampamento dela lá dos 300, não sei nem se é 300, quando saiu a foto lá tinha uns 50, mas que seja, está com aquilo lá em Brasília, disse que está armado e não teve uma busca a pressão nessa porra. Foi pedido na Justiça o despejo daquele acampamento e não deram. Imagina, sem teto que ocupa um terreno abandonado há 50 anos, toma despejo e tropa de choque no dia seguinte, sem ordem judicial. A menina está lá e ninguém fez nada. Eu, francamente, acho que, claro, nós temos que continuar pressionando para as instituições fazerem o mínimo que devem fazer contra a escalada autoritária, mas eu não me fio de que eles vão fazer isso. Eu acredito muito pela forma, inclusive, como construí a minha militância na rua. Eu acho que a luta faz a lei. Eu acredito que é na mobilização de rua que a gente muda a correlação de forças na sociedade. O problema é que nós estamos num momento que a gente não pode ir para a rua. Agora, eu acho o seguinte, tudo que não pode acontecer é a gente se acovardar. Não dá para admitir gente agredida, gente enxotada, enfermeiro apanhando, isso não dá. E aí, tem que impor um limite a isso, que é físico. É físico. Esses caras começarem a ir para a rua agredir, tem que tomar porrada. Me desculpa, tem que tomar. Não é possível que esses caras vão lá agridam covardemente. A polícia não faz nada. Como é que nós vamos esperar eles pararem? É que eles tenham boa consciência, que alguém diga, que alguém aconselhe, que o Toffoli resolva dar um aliminar? Pelo amor de Deus. Eu acho assim, evidentemente, nós temos que pressionar as instituições, evidentemente, nós temos que buscar, assim que for possível, construir amplas mobilizações sociais e de rua nesse país para mostrar que eles não são os donos do Brasil, mas nós não podemos também baixar a cabeça e se esconder embaixo da cama enquanto os caras estão construindo milícia. Eu quero, inclusive, saudar os torcedores do Corinthians, que se organizaram no final de semana passado na Avenida Paulista e foram lá para impedir uma manifestação fascista que estava programada. Eu acho que tem coisas que precisam ser colocadas a limite na história, porque se o cara vai avançando, vai avançando, é aquele poema do Brecht. Se o cara vai avançando, entra no teu quintal, arranca a tua flor, abre a tua porta, come a tua comida. Quando você vê, meu amigo, esse cara está te levando. Tem que pôr limite para essa gente, se é essa a linguagem que eles conhecem, essa a linguagem tem que ser falada também. Alegri, você falou de em 20 milhões de pessoas na situação de rua em São Paulo, alguma autoridade da área de saúde ou da área em política ou do bem empresarial te procurou para ouvir um panorama sobre isso em meio a essa pandemia? Não, nós é que tomamos iniciativa, nós não fomos procurados por ninguém. Nós tivemos na última segunda uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, chefe do Ministério Público, entramos com essa representação, costuramos junto à Câmara Municipal, com os mandatos do pessoal, mas foi amplamente aprovado a possibilidade da Prefeitura requisitar o T10 e lançamos uma campanha ampla de solidariedade, o Fundo Solidário ao Sem Teto, que já arrecadou R$ 150 mil em um mês e meio, dois meses, que tem sido convertido em uma ampla rede de solidariedade, doação de alimento, doação de produto de higiene, de máscaras, nós montamos uma ativa de costureiras que estão produzindo máscaras, recebem do Fundo Solidário o pagamento pelo seu trabalho, gera renda e a gente distribui essas máscaras. Criamos algumas iniciativas para evitar despejo também durante a pandemia, entramos com uma ação e também criamos o SOS Despejo, que é um número de WhatsApp para as pessoas que estão ameaçadas de despejo procurarem e a gente dá apoio jurídico, mas isso tudo está sendo uma rede solidária, isso tudo está sendo uma iniciativa do movimento social. Não houve ninguém no poder público ou ainda menos no setor privado que tenha nos procurado para discutir qualquer político ou oferecer qualquer ajuda para a população de rua que está na ponta. Vigiano. Ô, Volos, você tem, assim, nessa enxurrada de fatos desagradáveis, de notícia ruim que a gente vê ainda aliado ao fato da gente estar vivendo um momento completamente atípico, trancado em casa, uma coisa completamente inédita. Muita gente que conseguia manter além da sanidade, manter a esperança, começa a fraquejar nesse momento. O que você acha que pode ser feito pelo cidadão comum, pelo afegão médio? Que recado que você dá para que a gente consiga manter a esperança e manter a energia nesse momento tão difícil? Gino, você tem toda a razão que o momento é angustiante. É angustiante não só porque a gente vê o país se dissolvendo, milhares de cadáveres se acumulando, a ausência de um planejamento, de qualquer estratégia sanitária, de teste massivo, de controle epidemiológico, de ampliação de leitos, qualquer coisa que pudesse nos ajudar a sair desse sofrimento. E isso somado a um sentimento de impotência das pessoas não poderem se manifestar nas ruas, se mobilizar. Isso é doloroso, isso é duro. Eu vou te dizer uma coisa, toda crise, toda grande tragédia, ela produz uma encruzilhada. A tragédia, com todo o rastro de sofrimento que ela sempre traz, ela também é um momento em que pode gerar aprendizado. É um momento em que a sociedade pode olhar para as suas escolhas, olhar para os seus valores, seus valores, olhar para o que trouxe a gente até aqui e repensar o futuro. Então, se é verdade que o cenário hoje é trágico, é caótico, se é verdade que o Bolsonaro está tentando, junto com outros líderes da extrema direita mundial, pega o Victor Urbano na Hungria, o que é que fez, como se aproveitou da pandemia para poder governar por decreto e perseguir o opositor. E é isso que o Bolsonaro quer aqui. Ele quer gerar um cenário de desespero e caos completo, de saque, de descontrole, nas ruas, para que ele possa ter um argumento para intervenção em nome da ordem, que possa atrair mais gente para essa aventura dele. Mas, se por um lado gera isso, por outro lado, eu acho que nós temos coisas que eram impensáveis. Eu falei disso aqui, a história do SUS, eu acho que isso é uma conquista. A história do papel do Estado, do poder público, do investimento público, a evidência do fracasso de um modelo que acha que o mercado deixado livremente, a própria sorte, vai gerar prosperidade. O neoliberalismo na pandemia conseguiu produzir especulação de respiradores, especulação no preço do botijão de gás, especulação no preço do alimento. Esse é o mercado deixado à própria sorte. Quem diria que a gente estaria, poderia estar colocando em pauta uma renda básica para os mais pobres? A pandemia trouxe um debate que pode ser um aprendizado para o pós. Já virou quase um senso comum dizer que nós vamos ter um novo normal. O que é verdade, porque a gente não vai voltar ao mundo que era em janeiro. Nós vamos ter um mundo pós-pandemia de uma crise econômica avassaladora, a maior que a nossa geração já viu, de um momento a sociedade afetada subjetivamente, psicologicamente também, por esse período de quarentena, pelas mortes, por toda essa devastação. Mas eu não acho que necessariamente isso vai nos levar para o pior. Eu acho que isso, uma tragédia torna possível aquilo que parece impossível. Ela, de algum modo, abre horizontes da sociedade. As guerras, as grandes crises e as pandemias. Isso pode caminhar para o mal, como isso pode também fazer com que a sociedade repense os seus valores. Repense a lógica do cada um por si, a lógica do lucro acima da vida. Essa onda solidária que a gente está vivendo é incrível e é no mundo todo, gente. É no mundo todo. A quantidade de iniciativa de solidariedade que a gente tem visto nesses últimos dois meses é mais do que a gente viu nos últimos 20 anos. no planeta. Eu acho que isso cria a oportunidade e a abertura e a esperança, naturalmente, para que a gente pense em um futuro baseado em novos valores, que a gente pense em uma verdadeira revolução solidária. Não só valores como gesto individual, mas os valores que guiam e que organizam a sociedade. Que abra possibilidade de que o novo normal seja um outro modelo de desenvolvimento mais solidário que a pandemia colocou à luz o tema da moradia, o tema do saneamento básico, o tema da saúde pública, o papel do Estado, a necessidade de acolher os mais vulneráveis, de que isso não passe com a pandemia, de que isso possa ser um aprendizado e conquistas permanentes. Eu acredito, eu acredito que isso é possível e é lógico que é um debate, é uma disputa, é uma encruzilhada, nós temos que fazer essa disputa. Caio, Salles, para encerrar, vamos agradecer muito o Boulos, nós estamos vivendo entre o vírus, que é invisível, e o verme, que é completamente visível, que mora lá em Brasília. É um dilema enorme que nós estamos vivendo. O Caio faz a última pergunta, o PH vai nos liberar daqui a pouco. Bom, quando você quiser, quando você puder, procure a gente. Eu acho que podíamos divulgar melhor esse apoio ao Centeto, ao Morador de Rua, botando um GC, dando como é que as pessoas podem participar, porque a gente falou, falou, mas não deu nenhuma, nenhum número, nenhum link para as pessoas participarem. Mas depois você passa para mim, nas outras entradas nossas, em todos os programas, a gente vai fazer isso. Caio. Bom, tem nos comentários aqui também o link para a campanha. Só dar o crédito para o Marcio Tadeu, que está falando faz tempo aqui, que tem que descer o braço nos fascistas, e a gente corroborando o que a gente estava falando mais cedo. E eu queria uma pergunta, Boulos, assim, você falou desse, todo mundo tem falado desse novo normal, desses valores diferentes, a visão de sociedade diferente, e você tem uma atuação muito forte nas áreas urbanas, nas cidades, e como candidata a vice na eleição de 2018, você teve a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena, e que vivem, as comunidades indígenas, elas estão sob ameaça agora, não só da Covid, mas do desmatamento, da invasão de terras, da grilagem, mas eles vivem sob uma outra cosmologia, uma outra visão de mundo. O quanto teve de troca, o quanto você viu nas posições, nas ideias da Sônia, como uma alternativa que a gente pode encarar a partir de agora? Porra, Caio, um dos maiores aprendizados que eu tive na campanha foi a convivência com a Sônia. E quando acabou a campanha, a gente combinou, e eu passei três dias com ela na aldeia de origem dela, na terra indígena Araribóia, lá na Amazônia. Cara, incrível, incrível, o aprendizado, o modo de vida. não é uma questão aqui de você ficar num bucolismo, é uma questão de como você pensa a sua relação com os outros e a sua relação com o mundo. Eu vi lá na aldeia, é claro que tem carência, tem dificuldade, ainda mais agora no governo Bolsonaro, com zero política de assistência para os povos indígenas, mas a forma de relação com o ter, com o consumo, com os produtos, era inteiramente outra. Os indígenas lembram para a gente e eu acho que essa quarentena também tem lembrado para o mundo que a gente pode viver com muito menos. A gente, que eu digo enquanto sociedade, porque tem milhões que vivem sem nada, mas a ganância daquele padrão de consumo avassalador, dos templos de consumo, isso fechou durante a pandemia. E aí? Nós, enfim, perdemos tudo por isso? Não. É possível você ter um outro tipo de padrão de consumo? É possível você ter uma relação baseada no sentimento de comunidade? Os indígenas fazem isso. Tudo é feito de maneira coletiva, cooperada. Esse individualismo exacerbado da vaidade, do eu, da construção da figura, da imagem. Enquanto os povos indígenas dão o ensinamento de que a sociedade pode funcionar muito melhor de outro jeito, com o nós no lugar do eu, com o ser no lugar do ter, é um modo de vida que a Sônia traz, que os povos indígenas trazem, que eu pude vivenciar esses dias na aldeia, e que eu acho que é mais atual do que nunca. A revolução solidária que a gente precisa é também rever os valores do individualismo, rever os valores do consumismo, recuperar um enraizamento comunitário que a vida urbana contemporânea fez a gente perder. Cara, hoje a gente é, nós somos todos sozinhos no meio de uma multidão. Nós vivemos numa cidade com 12 milhões de pessoas e anônimas. A gente não pode pedir uma xícara de sal para o vizinho, porque não conhece. A pandemia exercitou uma nova solidariedade das pessoas, dos vizinhos ajudarem os mais idosos, irem ao mercado, comprarem alguma coisa. São coisas que estavam totalmente perdidas. Vínculos de comunidade, vínculos de confiança. E os povos indígenas trazem isso. Uma outra relação com a natureza, um modelo de desenvolvimento que não passe pela devastação, porque o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje é o que coloca o lucro acima da vida. E é isso que a gente viu em Mariana, em Brumadinho, com a mineração predatória. É isso que a gente vê todos os dias com a liberação dos agrotóxicos, com a expansão da fronteira agrícola, destruindo florestas, com o envenenamento de rios, com a retirada das comunidades indígenas. Então, esse modelo está em xeque. E o modo de vida indígena, eu acho que pode nos ensinar muito dos valores de uma sociedade muito melhor, de uma sociedade para o futuro. eu quero terminar agradecendo, Trajano, pelo convite, agradecendo todos vocês pelo excelente bate-papo que a gente pôde ter aqui e reforçando a história da campanha de solidariedade. É muito fácil ajudar, é lá no Vaquinha, é só digitar no Google, a Vaquinha ajuda ao sem teto, vai aparecer, é fácil contribuir, né, de forma virtual, seja por boleto, por cartão, e tem sido uma campanha muito bonita. no começo era um negócio meio vamos apagar fogo, vamos fazer uma emergência aqui, ajudar, e isso precisa, né, claro, a gente chegou para entregar na casa das pessoas alimentos, gente que estava com o armário vazio já. Agora acabou virando um negócio mais que isso, a gente não está indo lá só entregar a cesta básica e o material de higiene. Por exemplo, o Sérgio Vaz, poeta da periferia aqui, doou livros dele, outros autores doaram, a gente criou a cesta cultural, então está distribuindo junto com a cesta básica com o livro, para a pessoa que está lá em casa, em quarentena, porra, lê isso, estimular que faça leitura. A gente criou, eu mencionei aqui, a cooperativa de costureiras, então mulheres que estavam desempregadas, muitas do trabalho informal, do movimento social, sem teto, e que estão fazendo máscaras, recebendo do Fundo Solidário, a gente distribui a máscara junto com a cesta. A gente criou o WhatsApp da saúde, né, são médicos voluntários que estão se disponibilizando, estão fazendo um plantão ali, 24 horas, se revezando, para dar orientação, porque um dos maiores problemas na periferia é falta de orientação, o cara não sabe se vai no hospital, fica com medo de ir se contaminar, não sabe se o sintoma é de corona ou não, às vezes, não vai para o hospital, morre em casa, por problema respiratório, ou vai, se contamina. Então, é um zap que as pessoas vão lá, tem um número de WhatsApp divulgado amplamente nas comunidades, e as pessoas mandam suas dúvidas, falam dos seus sintomas, e tem um médico acompanhando, orientando, esse é sintoma de Covid, não é, vai para o hospital, não vai. Criamos um atendimento psicológico, também, virtual, com psicólogos voluntários. Criamos os motoristas solidários, que é a gente que se voluntariou para ir com o seu carro e com o seu tempo ir lá ajudar na distribuição das cestas básicas e dos kits de higiene. Então, criou uma verdadeira rede de solidariedade, que é muito mais ampla do que a doação, que envolve auto-organização das pessoas, que envolve ajudas, que envolve serviços básicos e atendimento. Então, está muito bonita essa campanha de solidariedade e é muito importante as pessoas que possam contribuir. Eu acho que o Vitorino quer mostrar um cartaz ali, o que é, Vitorino? Não, aproveitando o gancho da pergunta do Caio, a resposta aí, porque o convidado tem a ver, o livro Extraordinárias, fica a sugestão, sempre tem que dar alguma sugestão aqui no fim das nossas lives, da Ariane Carraro, Duda Porto de Sousa, é um perfil de mulheres, como aqui o subtítulo, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, mulheres desde o século XVI até os nossos dias, tem de Leila Diniz, tem Dandara, tem Zilda Arnis e tem Sônia Guajajara. Então, para quem fizer uma sugestão, o Extraordinárias, sobre Mulheres que Revolucionaram o Brasil, fica essa sugestão, já que a Sônia aí, citada, é um personagem que a gente também vale a pena conhecer. É um livro que vale, inclusive, dica para quem fica meio odiento aí na nossa timeline aí do Facebook, é um livro que tem figuras, o pessoal pode ajudar a entender também, o pessoal que fica xingando a gente. E tem também o livro do Krenak, o do Ailton Krenak, que o Caio tem falado sempre, sempre que o Caio participa, recomenda a leitura do Krenak, que tem dado boas entrevistas, no Rio Doce, é uma figura importante também, a gente respeita respeita e lê muito e faz bem, faz bem conhecer o pensamento do Krenak. Gente, foi muito bom, foi muito bom, o Boulos sempre é bem-vindo aqui, é muito querido por todos nós. Boulos, muito obrigado. Obrigado, Trajano, obrigado a vocês e sigam o filme no programa, nessa trincheira aqui de disputa que é essencial. Vamos em frente. Tchau, Tchau. Obrigado.